Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5. Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Rei do Big Gamers falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Gestion Impact. Sim galera, comparação de todos os times aqui, caso você tenha dúvida, que tal os melhores times pra ele. E vamos ver qual melhor a comparação aqui no abismo, tal abismo atual, do canal Alistair que tá na descrição, vamos ver. Ó, esse time aqui é muito bom, que é Fisch, Kazuha, Zung Lee e Neuvilete. Eu não gosto de usar o Zung Lee com o Neuvilete, não é que é errado, eu só não gosto. Vambora, vamos ver. Ó, tá andando bom hein. Mano, é muito gostoso jogar com o Neuvilete, mano. Kazuha, Pimba, Neuvilete, Fechezinha, Neuviletão, Medalha e Kamehameha. Pô, a Fisch dele tá dando um dano bom também, 15k, mano. Ó, esse time aqui já é outro, time Blue, tá? Eu vi um monte de gente falando que o time Blue não funciona, cara, eu acho que funciona sim, porque... Cara, a Neuvilete é muito roubada, o Neuvilete também é na rida e vamos ver. Até porque o Neuvilete, ele dá muito dano, né mano? Então, ó lá, ó. E o Blue da Nilou não dura tanto, ó. Já matou todo mundo, ó. É muito roubada, ó. E o círculo da Nilou acaba certinho quando o Neuvilete acaba de dar todos os Kamehameha. Então, aproveita muito bem, ó. Fica prestando atenção no círculo da Nilou, ó. Ó, primeiro Kamehameha, o círculo tá ali ainda. Soltou. O círculo já... Ó, o círculo tá ali ainda. E foi, mano. Time Blue também é muito bom. Ó, o time da Raiden, que é a Raiden, a Raiden, a Kirara e o... E a Kirara, que é o time Hyper Blue. Eu não gosto da Raiden fazendo a função da Kuki, né? Eu não gosto, porque muda totalmente a build da Raiden. A build é selo. A build da Raiden é selo. Se você for botar Blue, é aquele set roxo, se eu não me engano. Eu não gosto, mano. Ó. Vamos ver. Não, o time Blue tá melhor. Olha lá, esse é o Hyper Blue. Isso demorou mais a matar, mano. Demorou mais a matar. Você tem que fazer a rotação. Você tem que botar mais os bonecos. Não, eu não gosto muito desse time, não, mano. Porque é um puta desperdício. A Raiden é uma puta boneca. Botar ela só pra ser suporte... Não gosta. O bom de usar esse time, que é na Raiden, vai dar muito dano, né, mano? Na reação. Agora, esse time é o time do Bennett. O Bennett não funciona com... Com o Zong Lee. Com o Neovlet. Porém, o Vaporizar do Neovlet é muito poderoso. O problema é que o Kamehameha dele dura pouco tempo, né? Então, assim, não é errado usar ele com a Xing Ling. Aliás, se você quer realmente dar muito dano, você vai dar muito dano com a Xing Ling. Porque o Vaporizar é o que faz ele dar muito dano. Porém, não compensa, mano. Vocês vão entender. O Bennett com... O Bennett com ele não vai, ó. Ó, 149K o Neovlet já deu ali naquela brincadinha. Ó. 58K, ó. Mandar o Vaporizar da 52K, ó. Que não é fraco, não, ó. Ó. Vai soltar o Neovlet, ó. Ó, 74K, ó. Isso porque ele parou, né? Não era pra ter parado, ó. Assim, o time mais forte do Neovlet é o da Xing Ling. Porque tem o Bennett, Xing Ling e Kazurra. Por mais que o Bennett não ajude muito o Neovlet, mas ele ajuda Xing Ling. E o Xing Ling é uma puta boneca que dá puta dano. Então, na minha opinião... Assim, aqui ele cortou errado. Mas se você parar pra ver, o time de Vaporizar foi o time que matou mais rápido. Isso porque ele fez o bagulho errado, né? Ó, tem esse time também, que é do Kazurra, Rosária e Diona. Geralmente, não é a Diona aqui. É o Zong Li, né? Que fica no lugar da Diona, mas não tá errado, não. Eu não gosto do time Permafreeze, mano. Mas é um time... É um bom time, tá? Você pode estar utilizando, ó. É roubado até. Que você não deixa o Mobit atacar, ó. Só que o dano... O dano eu não acho legal, ó. Ó. O bom é que o Mobit não te ataca, mano. Fica congelando eternamente, ó. Ó lá, ó. Só que demora um pouco mais a matar, ó. Eu sinto que ele crita mais no Permafreeze, mano. Deve ser por causa da parada do congelamento, mano. Ó lá, ó. Crita tudo. Vamos ver a build agora dele. Mil e 100 de... Ó, a vida não tá legal. Porque, na minha opinião, o meu vilete bom é 30k de vida pra cima. Mil e 100 de ataque. Não tá um ataque tão alto, mas não é importante. Vamos ver a build dele. Ele está com 55 de taxa e 237 de dano crítico. Recarga 131. Tá bem buildado. Arma. Tá usando... Oração? Oração. Oração que não é nenhuma das melhores armas pra ele, tá? O Project Amber, que é aquele catalisador de protótipo do ferreiro, ele é melhor que a oração, mano. Ó, tá usando 7 de taxa. De taxa. Constelação C0 e o talento 9910, ó. Assim, cara. Então, vamos lá, vamos lá. Se você quer... Se você... Assim, o time permafrize... Vamos lá, na minha opinião, tá? Pra mim, o melhor time do meu vilete de dano, pra causar dano, é Xing Ling, tá? É... Um time, assim, mais consistente, podemos dizer que é o primeiro, tá? Esse aqui do meu vilete, Fist, Kazul, Rizong, Li. O time permafrize também é muito bom. Se você é um cara que não tem muito dano, eu aconselho você a utilizar o permafrize. Por exemplo, se você tiver um meu vilete, assim, um fit play mais fraquinho, eu aconselho o permafrize. Por quê? Porque você não vai dar muito dano, mas você vai impedir que os mobs te batam, porque eles vão estar congelados. Então, é uma boa. Então, na minha opinião, os três melhores xing pra ele, Xing Ling, esse aqui da Fist e o permafrize, tá? Outros que mostraram aqui no vídeo, você pode utilizar, mas, na minha opinião, esses são os três melhores, tá? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!